E atenção, vai começar essa correnta tenebrosa que só estou apresentando porque tenho meus boletos pra pagar no fim do mês e tal. Eu desejo que todos percam, todos! E os concorrentes patéticos estão alinhados. 4, 3, 2, 1! Ai meu Deus, eu dei a arma de fogo e tal. O fascista do tanque e o vingarista do partido vermelho largaram com absoluta vantagem e tal, saíram disparados. Tomara que a terra seja plana e eles encontrem a porta. Puta que pariu, essa lata velha não pega. Senhor, eu sou um oficial de justiça e tenho aqui uma intimação para... Toma aqui, teu mano de lerdo. Ok, eu vou meter. É melhor Jair te acostumando. Jair, temos um pequeno probleminha. Mas que probleminha, general? A gente está disparado na frente. Eu esqueci de abastecer o tanque. Vixe só, atrapalha! Parece que um concorrente está enfrentando problemas e tal. Meu carro não anda, está imóvel. E como vocês sabem, se é imóvel, vou invadir. Quer dizer, vou ocupar. Que se dane Brasília, vou ficar por aqui. Droga de lata velha, coisa merda. Tudo culpa do voto útil. Precisamos preservar a natureza da emissão dos poluentes tóxicos do veículo. Mas também precisamos chegar em Brasília. Por isso, não sei se acelero ou se paro. Precisamos convocar um plebiscito. Desidratou. E parece que outro piloto já está fora da corrida. São todos horríveis. Umas pústulas. Tomara que todos quebrem e ninguém chegue ao planalto. Pela honra e glória de nosso senhor, estamos indo bem. Vamos chegar em Brasília. Glória a Deus! Eu sou Mereli Zic. Eu tenho um carro hiper moderno, potente e... Com o pedal de acelerador super... Super confortável. Fácil de pisar e... Quebrei a perna. Mãe, passei mais um. Novo. Lá, 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 lá. Oh! Graças a Deus, mais uma porcaria de um piloto está fora e tá... Não é possível. O meu carro é o melhor de todos. E sou um piloto muito carismático. Por que não estou ganhando? Hum... Merenda. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Fiar parar com época. Idiotice, Jair. Olha só, você não disse que a gente tá sem gasolina? Ô, Paulo Guedes é meu posto Ipiranga. Mas isso é uma bobagem. Vem tamanho. E... Para o carro. Olha aí, não falei? Paulo Guedes. Deixa o tanque. É pra já. Valeu, Paulo Guedes. Fica com Deus. Te vejo em Brasília. Foi um prazer. Pago a mão invisível do mercado. Droga. Passou o efeito do soro. Voltei a ser o Andrade. Quer dizer, o Haddad. Oh, não. Como se não pudesse piorar. O Carling Souro sai do caminho, filha da puta. Olha, eu sou mecânico, até poderia ajudar o senhor. Mas com essa cara aí de playboyzinho rico, eu não vou ajudar não. Passar bem. Mas eu sou o presidente Lula. Olha aqui esse prospecto. Olha minha linguinha. Oh, aí sim eu ajudo o senhor, poxa. Vamos consertar esse defeito agora. O carro, teu carro vai ficar melhor do que antes. Eu vou chegar em Brasília primeiro e a sirocracia vai ser nacionalizada. Chupa, coronel. Caríssimo, digníssimo, gostosíssimo, Andrade. Vai ser um prazer estar no pódiozinho. E parece que o lixo de um dos concorrentes acaba de cruzar a fronteira de Brasília e tal. Eu encero por aqui minha transmissão porque eu não quero ver esses estrupícios comemorando e tal. Conseguimos. Chegamos em Brasília. Vendemos, porra. Não é bem assim. Como é que é? Eu sou o Tadeu. Eu sou o Silva. E eu sou o Eduardo. A fronteira é muito extensa. O senhor não sabe disso? E nossos números dizem que o senhor chegou ao mesmo tempo de outro piloto. O senhor Andrade. É a Dade. Ah não. Tem fotografia disso por acaso? Tem algum papel comprovando? Senão você tem mais que se f***. Acabou, porra. Não. O senhor tem que acreditar na nossa palavra. Vamos precisar de uma competição de desempate. Zumbi em Brasília. Ora, porra. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é um espaço de mídia independente que não recebe financiamento de George Soros nem da putada do globalismo mundial. E não seja como seu amigo, aquele comunista porra. E prestigie. Muito obrigado. Obrigado. s Obrigado.